Olá, eu sou Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa O Que Diz a Ciência, uma produção da TV USP Teracicaba, ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc USP, e claro, sempre em parceria com os departamentos e laboratórios aqui da escola, que trazem para nós uma visão das pesquisas, dos estudos que são realizados aqui e, claro, os seus impactos para a sociedade. E hoje eu tenho o prazer de receber um amigo muito especial que já esteve conosco aqui no programa, um grande parceiro da TV USP, que é o professor e pesquisador José Alexandre Dematé, docente lá do Departamento de Ciências do Solo, da Exalc, pesquisador conhecido pelo trabalho que tem desenvolvido não só aqui a âmbito nacional, mas também a âmbito internacional, e você vai entender do que eu estou falando. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite para participar mais uma vez do programa O Que Diz a Ciência. Obrigado, eu, pela oportunidade de mais essa participação. Professor, para quem nos assiste entender um pouquinho, eu não vou dar spoiler, vou só deixar aqui uma provocação inicial para o pessoal, tem muita imagem legal sobre uma recente viagem de pesquisa do professor Dematé, mas antes de mostrar essas imagens, eu queria que o professor Dematé explicasse um pouco, para quem nos assiste, no que consiste a sua pesquisa, ou a sua principal pesquisa na atualidade, professor. A atual pesquisa é o uso do sensoreamento remoto, de todos os tipos de sensores, para estudar os objetos. No caso, o nosso objeto principal é solo, e já estamos entrando em plano. Então, pensa assim, como os sensores e as geotecnologias podem nos ajudar a caracterizar as áreas agrícolas e, com isso, dar subsídios para tanto o agricultor, consultor, gestões públicas, para tomar de decisões, e no final da cadeia é o quê? Aumento de produtividade. Então, o nosso foco é como ajudar o aumento de produtividade e monitoramento ambiental através de geotecnologias. Agora, é importante que o senhor cita essa questão ambiental, ou seja, apoiar o produtor no ganho de produtividade, mas também é uma questão ambiental envolvida. Como é que se dá, professor, no âmbito da sua pesquisa, essa relação, muitas vezes, conflituosa, pelo menos para quem vê de fora, essa questão de preservação ambiental, conservação e aumento de produtividade agrícola? E de que forma a pesquisa que o senhor desenvolve contribui para isso? Bem, isso daí já é histórico, né? É aquele, como você até usou a palavra certa, conflituosa. Conflituosa, porque, às vezes, o que é ganho de produtividade não é necessariamente manutenção do ambiente. Mas isso é uma visão passada. A visão atual, que já não é de hoje, é o contrário. A visão atual é você mantém o ambiente, você tem um ambiente bom e você vai ter uma produtividade melhor. Exemplo, se você degrada menos o solo, se você está vendo a qualidade desse solo, se você está mantendo o carbono nesse solo, você vai conseguir manter a qualidade dele ambiental e, ao mesmo tempo, ter aumento de produtividade. Outro exemplo muito simples, as famosas APPs. Há muitos anos atrás, 30 anos atrás, não se falava em APP. Mas, com isso, sem a APP, você deixa de ter os animais, deixa de ter a preservação da água, deixa de ter um ambiente com sombra, um ambiente que tenha uma relação com questões, principalmente de água para o solo, e isso era ruim. Hoje, não. Hoje, você faz um sobrevoo em vários estados do Brasil e você vê o contorno dos rios cheio de mata. Isso traz uma série de benefícios para a própria produtividade, para o próprio ambiente agrícola. Perfeito. Agora, o senhor cita, nessa sua última resposta, essa questão do Brasil. Mas a gente sabe, conhecendo o senhor, que a sua pesquisa já não se limita mais exclusivamente ao território brasileiro. Qual é a abrangência e de que forma o senhor expandiu e tem expandido essa pesquisa? Parcerias com outras instituições? Como é que isso tem funcionado? E qual é o impacto dessa expansão da pesquisa, dessa parte de investigação científica para além das fronteiras brasileiras? Eu acho que o começo de tudo, sem dúvida nenhuma, foi a área de pesquisa. Porque, quando eu falo área de pesquisa, sensoriamento remoto é uma área de estudo que nós chamamos hoje de relação energia-matéria. É uma forma mais difícil de falar, mas é isso. Quer dizer, é a luz do sol que interage com a planta, por exemplo, a soja, reflete e você consegue uma informação da soja sobre a luz que refletiu. O mesmo faz com o solo. Esse tipo de disciplina é extremamente multidisciplinar. Ela tem um fundamento igual para todos no mundo, quase. Então, a gente começou a desenvolver as pesquisas aqui no Brasil. Como o Brasil é grande e tem uma importância internacional muito forte, principalmente na área agrícola, ambiental também, os outros começaram a ver essa importância. Nós começamos a ministrar palestras, cursos, levando para o exterior, mostrando para eles essa importância. E isso foi facilmente captado por essas pessoas do exterior. E hoje, de fato, já não é mais uma questão nacional. Já é uma questão internacional. Então, vou dar um exemplo bem simples para entender. Nós começamos estudando o solo através dos sensores do Brasil. Logo, também a gente entrou na parte do carbono. Nós não somos especialistas em carbono. Mas o censureamento remoto ajuda a mapear o carbono. Muito bem. Aí surge o crédito carbono, que está entrando no mundo inteiro. Imediatamente, você relaciona. Eles falam, ué, mas como é que você consegue mapear o carbono? Aí a gente fala, mapeamos o carbono via satélite. Então, nós vamos para lá e ensinamos eles a como captar teores de carbono também via satélite. Com isso, hoje, o mundo inteiro, o mundo inteiro já tem grupos internacionais fortes, Estados Unidos, Canadá, Europa, como Alemanha, França, Espanha, Suécia. Israel, principalmente, Austrália liderando, China. Então, isso se internacionalizou de uma forma muito forte. Recentemente, num trabalho que foi publicado, foi até interessante ver que a gente não esperava, mas com esse know-how de 30 anos que a gente tem tido nessa área, o Brasil já está hoje entre os três maiores atores em censureamento remoto do mundo. Então, nós já somos difusores dessa tecnologia. E como fruto dessa atividade do senhor que extrapola fronteiras, recentemente, o senhor fez uma viagem ilusitada, e que é, talvez, o desejo de muita gente, principalmente quem tem essa pegada, esse viés mais ligado à ciência. Conta para nós um pouco sobre que viagem foi essa, professor. Muito bem, eu não posso deixar de mencionar que o projeto se chama ProAntar. O ProAntar é um projeto institucional que já existe há mais de 40 anos no Brasil. Então, ele é institucionalizado. Ele é financiado pelo governo, pelo CNPq. Qualquer pesquisador pode submeter. Se receber a verba, ele começa a trabalhar. No meu caso específico, eu fui convidado a participar de um projeto coordenado pelo professor Márcio Francelino e Carlos Schaefer, de uma universidade de Sosa. E, com isso, a Exalc pode poder ter sua participação. A ideia foi, então, ir para a Antártica. Fizemos um treinamento no Rio de Janeiro. Tem que ter um treinamento de sobrevivência, de como é que vai ser. E, depois, teve toda uma viagem que foi em janeiro, fevereiro. Durou 40 dias. Essa viagem foi uma viagem realmente fantástica, muito especial, onde você tem o apoio... Não é uma viagem tradicional, né? Você não vai de voo comercial. Você vai com o apoio da Marinha e da Aeronáutica. E tem todo um trâmite para chegar até lá. E, quando você chega lá, você vai fazer pesquisas, vai trabalhar em cima do que você tem uma experiência... Você trabalha, né? No meu caso, eu fui levar a minha experiência, que eu já tenho aqui, e adaptar essa experiência para estudar a Antártica. Uma parte da Antártica. No caso, nós fomos estudar a parte de solo, material rochoso, e aí passa a entrar daí num estudo específico. Mas foi, sem dúvida, uma experiência totalmente fantástica. Eu acho que não vale só pela pesquisa, mas vale pela experiência de vida, até, não para qualquer um, mas até para o próprio pesquisador. Então, às vezes, a gente pensa, poxa, o que tem Antártica a ver com agricultura aqui, né? E, de fato, você não enxerga isso daí. Mas, quando você vai lá, você começa a ver que tem a ver. Você começa a ver que todos os impactos que nós estamos tendo hoje aqui têm a ver com o que acontece lá. Então, está tudo engadeado. Então, sua visão se amplifica. Então, é isso que eu acho interessante. O pesquisador deve procurar ter uma visão ampla e aberta a todo e qualquer tipo de tecnologia e de avanços. E, para isso, você tem que ver coisas diferentes. Perfeito. E, no segundo bloco dessa edição do programa Que Diz a Ciência, nós vamos, então, passear por um pouco das imagens que o professor Dematê trouxe para entender um pouquinho mais como foi a rotina dele no continente Antártico. Não saia daí, que nós já voltamos. O Brasil vive uma tragédia. 1.388 casos de estupro por dia. Quase um por minuto. Para punir o agressor, existe uma pena de até 30 anos. Para ajudar a vítima, existe uma lei. A lei do minuto seguinte. A lei que garante atendimento completo, gratuito e imediato a vítimas de estupro em hospitais e postos de saúde do SUS. Sem, antes, precisar ir à delegacia ou fazer BO. Porque a palavra da vítima é suficiente para fazer valer a lei. Mas como já deu um minuto, é hora de alertar outra mulher. Lei do minuto seguinte. Sua palavra. Estamos de volta com o programa O que diz a ciência. Hoje, conversando com o professor e pesquisador do Departamento de Ciências do Solo, o professor José Alexandre de Matei. Como prometido no final do primeiro bloco, nós vamos partilhar com você algumas imagens dessa viagem, alguns registros em imagem, para que o professor possa continuar, então, explicando para nós como foi essa experiência. Professor, eu vou, então, compartilhar aqui. Eu peço que o senhor vá aí partilhando e continue falando aí do processo de pesquisa que foi desenvolvido lá. Muito bem. Bem, o processo de ida até lá é um processo bastante... Tem várias etapas, né? Então, aí está o avião, que é o avião OKC, é o mais novo avião do Brasil. Ele substituiu o Hércules. É um show à parte, esse avião, um show à parte mesmo. Então, nós partimos dele, de Rio de Janeiro, de uma base militar, que nos leva até Pelotas, onde nós pegamos as roupas e os trajes especiais. E, de Pelotas, o avião parte para o Chile. E, no Chile, de lá nós saímos para entrar num navio e esperar o momento em que o mar permita que possa ser atravessado. Porque lá são lugares muito perigosos. Esse é o encontro do Pacífico com o Atlântico. Então, essa é a parte da sequência. E, ao lado direito, que vocês estão vendo aí, é uma visão lateral da estação. É a estação mais nova que tem lá por perto. É uma das melhores estações que tem de toda a região, não tenho a menor dúvida. É extremamente moderna por dentro, bastante confortável. Mas é aquela questão, né? É um verdadeiro Big Brother. Você vive ali dentro, está sendo monitorado o tempo todo ali dentro, sobre comando militar, né? Faz a faxina, limpa o banheiro, faz tudo. Cada um tem suas tarefas. E, na hora de sair dali, é só acompanhado dos militares por questões de segurança. E, na medida que o tempo vai passar, e já é dentro da estação, você não para. É a atividade o tempo todo. Isso é... E, de vez em quando, tem, então, as palestras, onde cada pesquisador fala sobre o que está fazendo lá. Aí você tem... É na faixa de 30, 40 militares e de 30 pesquisadores. Então, todo ano, isso vai se revezando. Então, aí é uma das palestras. Então, não só dos pesquisadores, mas também dos militares. Então, há uma verdadeira confraternização entre esses grupos. Isso também é extremamente interessante, essa convivência com pessoas dessas áreas, onde um ajuda o outro o tempo todo, porque lá são todos irmãos, né? Porque senão... Como é que você vai fazer num lugar inóspito como esse, né? A Antártida, para quem não sabe, é o lugar mais inóspito que tem na Terra, podendo chegar a 85 graus Celsius negativo, no centro, com ventos de até 300 km por hora. Surgem tremores. Nós tivemos tremores de terra. Essa é a península, né? A península onde fica a estação brasileira. Do lado esquerdo, olhando para a tela, já vai ter a estação peruana. Depois, na margem, no flanco inferior esquerdo, no outro lado, tem a estação polonesa. No outro lugar, tem a estação chilena. Toda semana, vem um navio de uma estação para visitar. Então, além dos contatos internos nacionais, recebe-se visitas internacionais o tempo todo para visitar os laboratórios. Então, essa é a península que a gente tem. Aí, mostrando, como eu falei, você tem o apoio de todo lado. Então, você fala para o pessoal, olha, eu preciso chegar, em tal lugar porque eu quero saber que solo que é lá e o que tem lá que eu não sei. Eles fazem um planejamento e, no dia seguinte, se o tempo permitir, eles se levam. Aí, eles se levam ou de helicóptero, ou de navio, ou de barco, como é o caso aí, uma lancha, ou de carrinho, de um quadriciclo, ou a pé. é toda uma estrutura voltada para atender os pesquisadores. Aí, uma outra visão da estação, e tudo aí já é uma visão da nossa chegada, porque a chegada não tem o pírculo lá, Então, o navio para no mar, nós descemos, entramos no barco e vamos até lá, que ele para na areia, e dali a gente desce e é recebido na estação, onde tem um novo treinamento de como vai ser a dinâmica interna. Eu não vi foto, mas tem até uma academia fantástica, uma academia com visão para a península, tem laboratórios de todos os tipos, e tem também, não são só gente, tem área de solo, geologia, e da Fiocruz, que vê a parte de bactérias e vírus, tem pessoal de saúde mental, saúde psicológica, sedimentos, poluentes, o ar, olha, climatologia é realmente fantástico, os laboratórios e a interação que você tem lá. É importante destacar, professor, que a estação é nova porque a estação brasileira anterior, comandante Ferraz, ela passou por um acidente, onde a perda foi praticamente total, e aí o governo, reconstruiu, aí, claro, já nessa infraestrutura, nesse modelo mais moderno, não é isso? Sem dúvida, é por isso que aconteceu. A primeira era bastante rústica, bastante difícil de ir até lá, e essa daí é o outro modelo totalmente diferente. Só para lembrar também, antes de chegar nessa imagem, só para comentar, que além de ficar na estação, você tem três, quatro modelos de estadia. Você pode ficar na estação e fica na península, ou tem um grupo que fica dentro do navio o tempo todo, e o navio fica andando. Um outro grupo fica acampado num lugar bem longe e ele fica lá só acampado, então ele vai viver totalmente diferente, é o mais pesado. E o mais pesado de todos é aquele que fica no centro da Antártica, é uma pequena casinha no centro da Antártica chamada Criosfera. Lá é o último nível de severidade, onde o helicóptero deixa você lá e você fica lá. Não vai ter nenhum outro tipo de assistência. E aí, a gente fazendo... Lá foi praticamente todo montanhismo mesmo, então todos os dias que podiam a gente sair a pé, e eu, no caso, muito curioso para querer ver o material rochoso, eu ia coletando as rochas e colocando na mochila. e a mochila vai ganhando peso, então a gente sempre tem que sair com um montanhista junto e esse peso vai aumentando para depois você ter que voltar. Então era uma caminhada aproximada por dia de 12 quilômetros em áreas montanhosas. E vira e mexe ia também até a parte de um médico junto para apoiar qualquer grupo que fosse ao campo. Aí, mostrando, chegando numa outra, numa ilha, onde eles nos levaram e até foi curioso nesse momento aí que quando nós começamos a andar era como se fosse a areia modernista, todo mundo começou a afundar, porque não conhecia o terreno e aí tivemos que ir tentando tatear e conhecer o terreno. Aí já é o apoio com o quadriciclo, então para vocês já chegaram para o lugar, quadriciclo para esse lugar. Parava, coletava solo, colocava na mochila e voltava para a estação. E lá, como é um companheirismo muito grande entre todos, cada um que tem uma especialidade vira e mexe vai para o campo e leva o grupo para dar uma aula sobre aquilo que a gente sabe. Então, aí foi um momento dando aula para o grupo lá que estava junto, lembrando que é um grupo... Eu era um dos três mais velhos, dois, um dos dois mais velhos que tinha lá, um 57. O resto é tudo jovem, é tudo jovens que vai de 20 a 30 anos em média. A partir dos 40 já é o grupo já mais experiente que é só para monitoramento dos militares, por exemplo. Agora, quando o senhor fala, mesmo no verão, mesmo no verão, você está de perto. Nós estamos falando de que temperatura no verão? O verão realmente lá, aí que está, aí tem outras questões. A faixa era de menos 3. Então, menos 3, era de 0 a no máximo menos 5, dependendo do horário que você sair. Então, esse é o verão. No inverno vai ser muito mais, vai ser menos 25, menos 30, porque nós estamos na península, no centro que você vai chegando aos menos 80. mas o problema não é o menos 5, o problema é o vento, mas venta muito, você não consegue pegar um caderno e ficar escrevendo no caderno, você não consegue. Agora, nós já estamos entrando na área específica. Vale um comentário, só a título de curiosidade, essa faca que vocês estão vendo aí na foto do meio é uma faca que pertencia ao meu pai, que é professor também, esse professor do departamento, então essa faca ela é de 1970. Então, ela já caminhou pelo Brasil inteiro e aí tinha que mostrar que agora ela atingiu cinco continentes. Então, aí já nós abrimos trincheiras e as trincheiras é para ver os solos típicos de lá, o mais famoso se chama permafrost. O permafrost é caracterizado por ter uma camada congelada por no mínimo dois anos, aí ele é chamado de permafrost. Não dá para ver aí porque foi muito difícil até achar, mas no fundo da trena, quando você passa a mão, é quase que fosse vidro, é vitrificado mesmo, é congelado, então é solo congelado, é rocha congelada, e que esse congelamento aprisiona elementos importantes na parte ambiental que nós podemos comentar depois. Esse lugar é um lugar muito interessante, virou um santuário, ninguém pode pisar nesse verde, não, aliás, lá em nenhum verde você pode pisar, porque aí entra a parte do aprendizado, do cuidado ambiental, é uma coisa impressionante. mas esse lugar é o esqueleto da baleia que foi deixado aí pelo nosso pesquisador, pelo pesquisador Jacustó, Jacustó, foi muito famoso, um dia passou por aí e preparou e deixou esse esqueleto aí e virou praticamente um santuário. E na parte ambiental que eu ia comentar, é fantástico o cuidado ambiental que se tem em todos que estão lá. e o mais legal é a juventude que está lá. Eles veem qualquer coisinha no chão de plástico, qualquer coisa, mas ele quer pegar e tirar daquele lugar de qualquer jeito. Não tem essa deixa aí que é um pedacinho, está longe para pegar, não. Eles vão até lá, pegam ou comunicam a central para falar olha, vi um pedaço de plástico em tal lugar. Então, é esse nível de consciência que está entrando para nos jovens que estão indo para lá. Outra visão, aí é uma faixa de gelo que ainda está persistente, mas ela já está derretendo e formando um canal de água que vai trazendo material de sedimento, por exemplo, terra, material, frações mais grosseiras e vai levando para o mar. então já está tendo um processo de sedimentação, de sedimentos no mar igual ocorre os sedimentos aqui quando ocorre o processo erosivo. Então, você fala mas é verão e isso vai ocorrendo. É verdade, é verão e é para ocorrer. O problema é que as pessoas mais experientes de 40, de 30 anos atrás falam que isso já não tinha. Você não via isso, elas estavam mais robustas tinha mais gelo nesse lugar. Então, só a visão empírica sem entrar na visão científica está havendo uma alteração. Então, essa é a experiência que a gente teve por lá. Perfeito. Professor, quem quiser conhecer um pouco mais a fundo essa, mas, na verdade, todas as pesquisas desenvolvidas pelo senhor e pelo laboratório que o senhor coordena, como é que deve proceder? Eu entendo que seria procurar pela própria, você tem vários caminhos, pelo próprio site da Exalc USP, Departamento de Solos, Sensoreamento Remórdia, ou colocar no Google GeoCIS. GeoCIS é o nome, é o Geotecnologia em Ciência do Solo. Geotecnologia em Ciência do Solo é o nosso grupo de pesquisa, é o site onde você vai ver tudo, tem também o Instagram dele, também pode entrar pelo site chamado besbr.com.br. Todos esses sites compõem as inúmeras atividades que temos feito no Brasil, no exterior e agora na Antártica. Ou então pode procurar no meu e-mail e pode falar diretamente comigo. Perfeito, professor, eu quero agradecer mais uma vez a gentileza de aceitar o nosso convite para participar dessa edição do programa O que diz a Ciência? Eu que agradeço a participação, por poder participar mais uma vez, Rodrigo, obrigado. Eu conversei com o professor e pesquisador José Alexandre de Matê, do Departamento de Ciências do Solo aqui da Exalc, um especialista em censureamento remoto, que tem feito um trabalho reconhecido não só nacional, mas também internacionalmente. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa, lembrando que a sua opinião é muito importante para nós. Escreva através dos nossos perfis nas redes sociais, mande suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões, seus comentários que são sempre muito bem-vindos. Nós nos encontramos na próxima edição. Um abraço e até lá. e até lá.